Os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Salmo 36, 7. À luz do nosso Deus impressionante, nossas vidas adquirem nova perspectiva. A ansiedade é substituída pela esperança quando vemos que nada nunca poderia ser maior do que Deus. O medo perde força quando reconhecemos que o poder e o amor de Deus são um milhão de vezes maiores que nossa fraqueza e insucesso. A paz inunda nossas vidas quando lembramos que todas as nossas necessidades estão abrangidas com segurança pela brilhante suficiência de Deus. Alicia Britt Conley